GDR, no baqueteado pelo nosso Brasil. BR-230 é o que liga. Vamos lá, moçadas, sejam todos bem-vindos a mais uma mega produção. CD, galera, na rodagem. E por aqui no comando das picapes, é de Tim Duarte Inigualável. Alô, bambam! Aumente o volume daí que o Inigualável comanda daqui. Aumente o volume daí que aumente. Na rodagem. Aproveitando aqui, mandando forte abraço Meu parceiro Adriano Silva De Porto Franco, Maranhão Que é Ria, Ceará Grande secreto Alô Sorriso Alô Maruvalte, tá por aí Ah, maravilha DJ Deixa, aí As músicas que você ouve aqui Só o Papito toca pra você Pode aumentar o volume Essa é PVP E aí 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 Galera da rodagem volume 1 E aí 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 Alô E aí 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 Galera da rodagem Galera da rodagem Ouça sem parar E aí 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 Tchau. 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 Você está ouvindo o melhor repertório. Galera da Rodagem. Tchau. 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 Que faz a diferença na rodagem Esse sim é igual lá Deixa eu ver coisa parecida por aí É cópia É cópia não vale Né, babão? É cópia não vale Galera da Rodagem Volume 1 Galera da Rodagem Música Enquanto os normais dormem, os loucos abastecem o país. Quem sabe agora que os loucos pararam, os normais acordem. Música Música Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos nessa, vamos curtindo suas melhores assim ó. Música Música DJ Duarte, a voice over motion. Este é o CD Galera da Rodagem, aumente o volume, aqui só toca as melhores. O que eu quero é que eu quero o mesmo que todos queremos. Tenerle uma conta de banco contigo e muito seno. Hacerle amor a diário e de paso casar em mim, bebe. Se ainda me amas como antes, que nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou um farsante, eu sem ti não vou me enamorar de mim, bebe. Se ainda me amas como antes, que nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou um farsante, eu sem ti não vou me enamorar de mim, bebe. Se um dia foi pouco, a gente completa com a noite. Galera da Rodagem 2020, o Seleção que veio pra ficar. Galera da Rodagem 2020, o Seleção que veio pra ficar. Eu vou me enamorar de mim, bebe. E eu não me vou me enamorar de mim, não sei nem o que pensar. Já sei por que tudo me sale mal. Eu menti dizendo que era leal, sendo um amor real. Eu me pido a Deus que me pudesse perdonar. Não, quero que te vayas, vamos a intentá-lo, porque nos salvamos, nuestra relación. Você sabe, bebe, perdona, bebe. E aí, bebe, se ainda me amas como antes, que nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou um farsante, eu sem ti não vou me enamorar de mim, bebe. E aí, se ainda me amas como antes, que nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou um farsante, eu sem ti não vou me enamorar de mim, bebe. O estilo que você gosta de ouvir, com a produção e a voz de quem é inigualável. Duarte, no meu som, só toca você. Yeah, turn it up a little bit. Galera da Rodagem, ouça sem parar. Tchau, tchau. Camilhoneiro, o melhor autor da história baseado em fatos reais. É isso aí, meu amigo, aumente o volume. É Galera da Rodagem pra você curtir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A voz que conquistou o Brasil. DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil. Você está ouvindo o melhor repertório, Galera da Rodagem. A voz que conquistou o Brasil. Tchau, tchau. É o Bambam que vai qualificando e representando o Grupo GDR no Paqueteado pelo Vasco Brasil. BR 230 é o que liga. Vamos nessa Bambam, vamos nessa Bambam. Vamos nessa Bambam. Vamos nessa Bambam. Vamos nessa Bambam. Pode aumentar o volume, galera da rodagem. Vamos nessa Bambam. Por aqui no Comando das Picapes é DJ do Arte Inigualável. No CDzão que a moçada tanto aguardou. Galera da rodagem. Galera da rodagem. Vai aumentando. Galera da rodagem. Galera da rodagem. Aumente o volume. Aqui só toca as melhores. DJ, let's move those feet. 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 É o que liga O que é o que é? Pode aumentar o volume, galera da rodagem Música Música Alô, Paulo Silva, na quarta da sucata de Imperatriz Maranhão Grande abraço pra você, garoto, ao Médio Daí, que a gente comanda daqui Música 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 DJ no arte, em linguagem Galera da rodagem Música Grande abraço, Erivaldo, Maguila, Lobo Dico Grande abraço, louvaceiro Silmário Achado Grande abraço pra vocês Você está ouvindo o CD Galera da Rodagem Música 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 Galera da Rodagem Música Esta é mais uma super produção do jeito que você gosta Só que agora é inigualável Música Gustavo Camilo Iphone Gustavo Camilo Iphone É o melhor preço em tudo, Gustavo Camilo É nóis Vezinho Delis Alô, tô indo, gado Caminhoneiro O melhor autor de histórias baseadas em fatos reais A galera que faz a diferença na rodagem Música Galera da rodagem, galera da rodagem, bolsa sem parar Música 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 O estilo que você gosta de ouvir Música 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 Alô, Alô, Alenço Entre em contato e faça seu CT personalizado Zero noventa e nove nove oitenta e um onze meia um sete um Ligue ou chame no WhatsApp DJ Duarte DJ Duarte Música Música Música